Muito bom estar com você aqui no Cabeça Pra Cima, um encontro diário que conta com a sua participação. Muitíssimo obrigada por abrir a porta da sua casa e nos receber aí com carinho e eu tenho certeza que é com muito carinho pelas mensagens que vocês mandam e que nos enchem de alegria. Muito bom saber que a gente tem abençoado a sua vida, que a gente tem levado informação e que aqui a gente traz informações que realmente fazem diferença pra você. Obrigada pelo carinho de todos vocês, recebam também o nosso abraço carinhoso. E qualquer tema que você quer ver debatido aqui no Cabeça Pra Cima é só mandar pra gente que a gente vai passar pra produção, a nossa produção vai buscar especialistas e a gente vai buscar conversar com você, porque pra gente é fundamental poder interagir e provocar diferença, levar diferença, fazer diferença na sua vida. Obrigada também você, querido Semeador de Boas Novas, que tem nos ajudado a estar aqui 24 horas por dia com uma programação diferenciada na Rede Boas Novas de televisão, que através de toda essa programação, leva o amor de Jesus a todas as pessoas, que esse Senhor que você serve quando semeia na Boas Novas, ele possa te abençoar, possa te guardar e possa manter acesa essa chama de semear no reino de Deus. Cabeça Pra Cima de hoje vai falar com você sobre um tema que também é da maior importância, embora ele possa parecer um tema genérico. Hoje em dia, quando a gente fala em sustentabilidade, em meio ambiente, isso normalmente tem sido pauta, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E é fundamental que efetivamente seja, porque nós precisamos cada vez mais pensar nesse tema, nesses temas e também agir em relação a eles. Algumas empresas atualmente, elas têm desenvolvido muitas ações que visam apoiar o desenvolvimento sustentável da sociedade e essas empresas, elas recebem o nome de empresas responsáveis. No programa de hoje, a gente quer entender um pouco mais sobre elas, o que são essas empresas, o que elas fazem, como uma empresa, ela consegue receber esse título, afinal, tão bacana, de empresa responsável. É esse tema, é esse assunto que vamos tratar no programa de hoje. Começamos com o nosso informativo. Responsabilidade ambiental é um conjunto de atividades individuais ou empresariais voltado para o desenvolvimento sustentável do planeta. Ou seja, estas atitudes devem levar em conta o crescimento econômico ajustado, a proteção do meio ambiente na atualidade e para as gerações futuras, garantindo a sustentabilidade. Um relatório da consultoria internacional Euromonitor, especializada em pesquisas de mercado, traçou um panorama sobre como os consumidores globais se comportariam ao longo de 2014. Foi constatado que cerca de 65% das pessoas procuram ter atitude positiva em relação à natureza. Metade delas está preocupada com as mudanças climáticas. O mercado já percebeu que adotar o verde virou questão de sobrevivência. Pesquisadores aqui no Brasil acreditam que a preocupação com o desenvolvimento sustentável entrou de vez na agenda da sociedade. É isso aí. Você é uma pessoa que se preocupa com essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente? Será que basta a gente começar a cuidar dos jardins, cuidar do verde? E isso responde por toda a questão da sustentabilidade, um tema assim da maior importância. Tem algumas empresas que elas têm se voltado para essas questões, têm se preocupado de verdade com a questão de sustentabilidade do planeta e elas são chamadas aí, né, das empresas responsáveis e nós vamos conversar sobre isso no programa de hoje para nos ajudar a entender melhor todas essas questões. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Sandro Monteiro, ele que é coordenador de sustentabilidade do Instituto Mazan. Muitíssimo obrigada por estar aqui. É um prazer, Sérgio. Isso aí. O Instituto Mazan e você se preocupam de verdade com sustentabilidade? Sem dúvida. Desde 2009, na época, a empresa Mazan Serviços Especializados iniciou aí nessa seara da responsabilidade socioambiental. Nós montamos uma cozinha escola no Novo Degase, em parceria com o Novo Degase e nessa cozinha escola nós passamos a capacitar os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Em 2009, o impacto positivo nas vidas das pessoas atendidas por esse programa foi tão grande que aí decidimos prosseguir nessa jornada. Isso expandia essa questão, né? De forma quase que ilimitada. Então, hoje nós estamos, através do Instituto Mazan, que foi criado para dar apoio, organizar e potencializar a área socioambiental da empresa Mazan, nós estamos com 10 programas nessa área atualmente. Bacana. Vamos já já conhecê-los, né? E entender melhor essa cozinha aí que chama atenção. Cozinha, sustentabilidade, como é que esse negócio se relaciona, né? Como é que isso aí funciona de verdade. Mas quero também apresentar para vocês o Guilherme Winter. Guilherme é engenheiro agrônomo e é consultor em sustentabilidade, também especialista em diagnóstico socioambiental. Muito bom, muito bom. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado. Isso aí. Um tema que a gente fala muito, às vezes a gente ainda tem essa sensação de que a gente fala muito, mas faz muito menos do que fala, né? A gente ainda está devendo muito, como indivíduos mesmo, atitudes sustentáveis no mundo de hoje, ou a gente está nessa loucura do dia a dia, começando cada um por si, Deus por todos, a gente fala, mas quando chega na hora de fazer, como é que vocês veem isso? Então, assim, em uma escala de valores humanos, evidente estamos devendo. A gente pode ter uma visão muito mais ampla desse sentido aqui, da nossa própria existência, do sentido de se produzir, de gerar recursos financeiros, enfim. Então, isso é uma discussão que vai para o lado da filosofia, da espiritualidade, inclusive, mas se formos nos ater aqui a um ponto que seria a sustentabilidade empresarial, então podemos ter uma cadeia de pontos interessantes que foram ocorrendo e que estão chegando num ponto de maturação. Para se ter uma ideia, muito brevemente, então essa discussão oficialmente, globalmente, ela iniciou-se em 1972, na reunião de Estocolmo, que foi semelhante a Rio 92, onde as empresas levantaram a bandeira, olha, e o tema na época era poluição. Não, poluição, assim, não dá. Não se falava o que está poluindo e os impactos, mas era a poluição. E por curiosidade, a posição oficial da delegação brasileira nessa reunião foi, olha, as empresas estão poluindo aí, tragam para cá, porque eu preciso produzir, eu quero gerar recursos, eu quero gerar empregos, né? Então, são momentos de uma interpretação, né? E isso seguiu, essa discussão foi seguindo até que em 1987 teve o relatório Bertland, que definiu o conceito de sustentabilidade. Então, foi uma criança que estava nascendo ali, porque as empresas também, elas precisavam ter meios produtivos que não fossem ceifar a produção e os ganhos econômicos, porque senão, né, seria uma perda muito grande, né? Verdade, verdade. E daí para frente, nós tivemos outras consequências, né, de marcos globais que trouxeram essa sustentabilidade empresarial como nós conhecemos hoje. O Guilherme aponta essa questão interessante, é um tema relativamente novo. A questão da escassez dos recursos naturais é um tema que é bastante recente. Então, eu acho que embora a sociedade como um todo, as empresas estejam devendo, eu acho que é um processo que está avançando. A informação nesse sentido é uma coisa muito importante. Então, eu acho que estamos caminhando nesse sentido. Mas bacana isso, porque na verdade, assim, a gente entender que está devendo dá esse sentimento e talvez provoque essa atitude de, vamos lá, né, a gente está devendo, então vamos tentar ali, aí, correr atrás daquilo que a gente está devendo, né? E o importante mesmo, de verdade, a gente poder olhar um pouquinho assim para onde o vento sopra, né? Se está havendo um movimento, a busca de se entender. Eu acho que mais importante do que a gente entender ou falar de escassez de recursos, talvez seja a gente falar de finitude de recursos, né? Porque está bom, está faltando, você está, você substitui às vezes, né? Mas alguns recursos que eles não têm como serem substituídos, eles podem acabar. E quando eles acabam, como é que fica, né? Exato. Como é que fica de verdade? E a gente encarar que a água pode acabar, né? A gente entender que coisas que geram vida podem acabar e, né, o verde, né, que está aí e que se a gente não cuidar, isso traz transtornos, é uma coisa, assim, efetivamente importante. E, sem dúvida nenhuma, né, é que o movimento individual, ele é decisivo, mas o movimento empresarial, ele é muito mais forte também, né? Assim, de poder gerar massa e garantir que a gente caminhe para um mundo mais sustentável. O que que é uma empresa responsável, hein, gente? O que que é uma empresa? Pô, é bacana esse nome, né? Ganhar o título de empresa responsável, é, assim, bem legal. Qual é? Que empresas podem receber esse título? Bom, assim, é um assunto que a gente poderia falar muitas horas aqui, mas evidentemente que existe um conjunto de marcos legais, né? E esses marcos legais, parte deles são gerados pelos governos, tanto municipal, estadual, quanto a União, que vão definir a condição de funcionamento de cada atividade em cada setor. Então, essas regras, elas têm que ser seguidas. E aí vem licenciamento ambiental, aí vem a questão de como ele trata os seus colaboradores, que relação ele traduz, não só financeira, né, mas os cuidados que ele tem que ter. Então, cumprir as regras, a gente pode imaginar que é um primeiro ponto. Só que só isso não basta. A sustentabilidade, ela está além disso, né? E tem uma definição da sustentabilidade que veio em 1990, que é o Tripon Bot Online. Então, que define, né, globalmente, de uma maneira geral, que as empresas sustentáveis, elas cuidam, evidentemente, da sustentabilidade econômica e financeira, elas cuidam da sustentabilidade ambiental, né? E elas cuidam da sustentabilidade das pessoas, né? E como sustentabilidade significa diálogo, né? Isso é um processo que ocorre dentro da empresa e nas partes interessadas. Aí que é uma coisa muito interessante. Quem está no entorno, quem se relaciona com essa empresa e, de alguma maneira, tem algum interesse. Então, a partir desse momento, a empresa, ela tem o desenho da sustentabilidade. Ok, mas aí todo mundo pode falar que é, que faz e tal. Tudo bem. Aí nós temos uma outra etapa, que são outras regrinhas que vêm através de certificações de sustentabilidade. Então, eu acho que daí, Sandro, a gente começa a ter realmente aquela... A métrica. A gente começa a separar um pouco, de alguma maneira, um certo oportunismo que existe com tudo que é novo, né? Que são chamadas empresas pintadas de verde, que, na realidade, elas não traduzem isso na prática, né? E das empresas que estão começando um trabalho. E a gente está falando de empresa e eu quero deixar aqui uma coisa, assim, interessante também. Não é só multinacional, só grande. Não, pequenas empresas. A padaria que você vai, o cafezinho. Por isso, a minha pergunta, né, de que empresa ela pode receber o nome de sustentável, porque quando a gente... De responsável, né? Porque quando a gente fala nisso, a gente pensa logo na multinacional, né? A gente pensa logo na multinacional. E você estava falando aí da coisa dessa relação, né? Relação com o capital, relação com a sua equipe interna, né? De colaboradores. Relação com a comunidade, com aquela... no ambiente externo. Isso, quando a gente fala o ambiente externo e comunidade, isso envolve, por exemplo, as pessoas, né? Só fornecedores daquela empresa, a relação de fornecedores, ou o ambiente mesmo, as pessoas que moram perto. Como é que é isso? Eu acho que a empresa sustentável, obrigatoriamente, ela tem que lidar com o público externo, com seus consumidores, com a comunidade onde ela atua. Eles passam a se tornar grandes aliados da empresa e passam a contribuir na geração de riqueza do entorno. Assim, é totalmente legítimo e justo que a empresa gere lucro, mas ela tem que pensar em gerar lucro e distribuir um pouco dessa parte com o contexto onde ela está inserida. Sem dúvida. Quando a gente fala geração de riqueza, a gente está falando também de bem-estar, né? Sem dúvida. Porque quando a gente fala geração de riqueza, parece que a gente está falando só em dinheiro, né? Mas, dinheiro ou bens, etc., mas a gente está falando também de bem-estar, né? Bem-estar social, qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Tudo isso faz parte dessa questão, daquilo que faz parte desse protocolo das empresas sustentáveis, né? E, assim, a partir do momento que a empresa, ela tem esse diferencial estratégico dentro da sustentabilidade, evidentemente ela cria um diferencial competitivo, né? Isso vai trazer uma repercussão de negócios de mercado diferente. Então, isso vai ampliar, vamos dizer assim, receita, etc., né? Então, a partir desse momento, ela tem que ter muito cuidado com esse diálogo com as partes interessadas, né? Então, eu costumo dizer em algumas apresentações, antigamente você ligava, não tinha e-mail ainda, você ligava lá para uma empresa e falava, olha, vocês têm um tráfego de caminhão à noite para descarga aí de produtos que vocês vão revender e tal, e isso tem uma fila enorme aqui na frente da minha casa, fica passando, né? A gente podia conversar, nem te atendiam, provavelmente, né? Ah, vamos ver e tal, ficava assim. Hoje, se você manda um e-mail para um diretor da empresa e ele não responde, entre aspas, a casa pode cair para ele, porque ele tem esse compromisso, ele falou que é responsável na ação. Eu acho que um dos grandes benefícios da sustentabilidade é a abertura de diálogo, né? A empresa tem que estar, não é um enclave fortificado, ela está se relacionando em sociedade, então tem que estar aberta para o diálogo, tem que ouvir e tem que incorporar em suas decisões questões que envolvem o seu ambiente externo, sem dúvida. Perfeito. Eu já preciso para o nosso primeiro intervalo, vou dar minha paradinha aqui e a gente volta e eu queria tentar trazer tudo isso que vocês estão falando para uma linguagem mais prática, mais perceptível, né? Para o nosso telespectador. Fiquei curiosa para entender como é que a padaria da esquina, ela pode ser uma empresa responsável, né? O que ela faz? Como é que ela age ali para se tornar e merecer esse título de uma empresa responsável? Quero conhecer também um pouco mais da cozinha lá da Mazan, tá bom? Vamos para o intervalo. Aqui conversando com você, né? Sobre as empresas responsáveis e eu espero, né? Tenho o objetivo de que ao final desse programa você queira se tornar uma empresa responsável, você, pessoa física, possa se tornar um ente jurídico, né? Com responsabilidade. Que sua família, de repente, se torne uma família responsável, né? Porque essa é aí uma decorrência e é uma atitude que pode caber a todos nós mesmos. E muitas vezes, né, a gente tem atitudes que não são nada responsáveis, nada responsáveis, né? Toda hora, pequenas coisas a gente vê aí. Eu estava vendo poucas... Foi semana passada, eu acho que em Niterói, Niterói e São Gonçalo, uma coisa, acho que foi São Gonçalo. Problema enorme com lixo. Lixo é um dos itens que aparece demais nessa história de sustentabilidade ou falta de, né? E lá estava um problema enorme com relação ao lixo, a cidade inteira impactada, a prefeitura já buscando resolver o problema da coleta de lixo e tudo. E o principal pedido que acontecia era que as pessoas não tocassem fogo no lixo, que as pessoas pudessem acondicionar adequadamente o lixo e tal. Porque quantos problemas isso vinha causando, pela simples forma de que aí, na origem, né? Não se tinham cuidado com o lixo que era descartado, né? Para a coleta ou para essa questão. Então, é um assunto simples, mas que esbarra todo dia com a gente na nossa casa, né? Na nossa casa. Como é que a padaria da esquina pode ser sustentável, pode ser responsável? Eu acho que, assim, é um querer do empreendedor, em primeiro lugar. Ele tem informações simples que podem levá-lo a fazer uma agenda para se tornar sustentável. Eu falo isso porque, às vezes, ele percebe que isso é muito interessante, ele pode ficar ávido por aquilo. E eu já lidei em consultoria com quadros assim e ele troca os pés pelas mãos. Antes de tudo, ele tem que ser responsável por um negócio que tem que funcionar. Dentro daquilo que seja legal e correto. Ponto. Tem que funcionar, tem que dar lucro. Tem que dar lucro, etc. Enfim, remunerar todos que participam, pagar fornecedores, esse tipo de coisa. As responsabilidades com o poder municipal, de alvará, etc. De licença ambiental que ele possa ter que retirar também. Então, essa é uma questão. A partir daí, ele vai assimilando esses conceitos. E aí, uma dica, o Sebrae tem uma agenda para sustentabilidade, assim, que é muito legal. É muito simples, é direto. Tem um vasto material na internet. Qualquer um pode começar por ali mesmo. Tem cursos gratuitos online. Ele vai assimilando isso. E vai amadurecendo essa questão. Então, qualquer sistema produtivo, ele tem que pensar... Então, vamos pegar o triple bottom line. Então, é o financeiro, ele tem que estar cuidando. Ele tem que estar cuidando do ambiente, ele tem que estar cuidando das pessoas. Então, vamos pegar o ambiente aqui. Então, ele tem que pegar tudo o que ele consome para aquele empreendimento. Então, ali tem energia elétrica, tem água, tem gás. Então, tem as matérias-primas que ele compra, farinha, outros produtos. Então, ele tem que pegar esses produtos e começar a entender o que são esses insumos de produção. Então, vamos pegar a farinha de trigo. Aí, tudo aquilo que entra como matéria-prima de produção tem um ponto de vista que é a cadeia de custódia. Ou seja, a partir de que momento que eu vou passar para mim a responsabilidade que a partir dali vai ser sustentável. Então, ele pode querer comprar uma farinha de trigo orgânica e tal, não sei o quê. Mas isso aí, que impacto vai ter no econômico? É um sobrecusto, não é? Então, ele vai percebendo isso. A água, evidentemente, ele tem o fornecimento de água. Ah, ele pode economizar água? Economia para o processo dele, para o bolso dele. Como? Capacitação dos funcionários, como reuso de água. Então, começa a pensar nisso. Energia elétrica, a mesma coisa. Então, eu tenho muito do processo elétrico que pode ser gás, que é mais econômico, que é mais barato. Lâmpadas LED para iluminar a minha padaria. Então, ele começa a pensar nessa questão. Tudo aquilo que entra em qualquer sistema produtivo, qualquer sistema produtivo, até um consultório de psiquiatra, etc., ele vai sair. Então, o gás entrou, gerou calor. Aí, tem uma questão do aquecimento, vai ter que resfriar o ambiente. As pessoas têm que trabalhar num local adequado, como ele vai ter a ventilação. Então, ele vai pensar na saída desses elementos lá. Boa parte disso que eu estou falando aqui já é feito, porque é espontâneo. Então, não é nada assim, quer dizer, pô, está muito quente, vamos dar um jeito aqui, né? Então, são coisas espontâneas. A questão é ter uma atenção e uma observação para que isso fique regulamentado, para que isso fique listado e mensurado. E a partir daí, você pode falar, não, eu tenho um desenho aqui de um negócio sustentável. E você pode certificar. Tem certificações interessantes que daí vão dar um selo, uma chancela, que você vai poder pôr no seu saquinho de pão, você vai fazer propaganda, vantagem competitiva. Pô, mas aí eu tenho que falar com quem está no entorno. Ah, então vamos ver a comunidade ali que eu posso ajudar. Por quê? Puxa vida, né? Olha tudo que eu fiz. Inclusive, porque talvez, dali desse curso, eu vou ter a minha futura mão de obra. Mão de obra, sem dúvida. Ah, e aquela montanha de lixo que eu punha lá na calçada à noite, e eu tenho uma padaria do lado da minha casa que é assim, e eu estou tentando conversar, mas tem que ir com calma, lógico. Porque, né, pô, você está falando do meu negócio aqui e tal. Claro, claro. Eu acho que a gente pode falar, assim, bem assertivamente que a sustentabilidade é uma atitude, né? A pessoa tem que ter atitude sustentável e, a partir disso, buscar as informações necessárias para tornar essa atitude um ato na prática. Eu gosto dessa definição, é atitude mesmo, né? Porque muito do que a gente vê também é isso, né? Fala-se, fala-se, fala-se e, de repente, a gente parece que é tudo muito etéreo, parece que é uma coisa que é sempre para o outro e não para a gente. E esse é um dos aspectos que eu acho que a gente, assim, ainda tem uma dívida enorme, né? Precisa correr muito atrás dessa dívida, de ter atitudes mesmo, atitudes sustentáveis. Cada um, e isso se refletindo no empresarial, se refletindo no planeta. No dia a dia. De uma maneira bem consistente mesmo. Fala um pouquinho para a gente aí desse trabalho da Mazan, né? Desse trabalho da Mazan, que conseguiu essa certificação e já está ampliando esse trabalho. Em 2009, a Mazan é uma empresa prestadora de serviços. Prestava serviços no novo Degas, na ilha do governador. E, a partir dessa atitude voltada para a responsabilidade socioambiental, percebeu que, além de prestar serviço, pelo qual era paga, podia fazer algo a mais, né? Então, montou uma cozinha escola dentro do centro de capacitação do novo Degas para atender os jovens que estavam em medida socioeducativa. Imediatamente, os jovens, ao ingressarem no curso, eram contratados como jovem aprendiz, tinham uma carteira assinada. E tem, até hoje, esse programa ainda existe, 10 meses de curso e saem formados como ajudantes de cozinha. E aí, dentro das matérias, da disciplina, vem a questão do aproveitamento integral dos alimentos, entra a questão sustentável mesmo. O recurso da água, como diminuir o consumo de água. Existe uma série de disciplinas transversais que vão acompanhando a formação desses jovens. Isso é muito bacana, né? Porque ele está ali, primeiro, que o tempo que ele está lá dentro da instituição, ele é aproveitado de uma maneira significativa, com o processo de aprendizagem. Ele sai com o diploma, tem muito mais condição de, ao sair, encontrar mesmo uma colocação no mercado. A própria empresa oferece a oportunidade de contratação para aqueles que tiverem interesse. Então, como o Guilherme citou, nós buscamos formar a nossa própria mão de obra. Perfeito. Mas a empresa, com certeza, não consegue acolher todos, né? Não, não consegue. Então, mas também está capacitando para o mercado, está gerando profissionais efetivamente para esse mercado, né? Que destaques a gente pode dar aqui no Brasil para empresas que tenham essa atitude, que já possam estar sendo consideradas ou certificadas como empresas responsáveis? Então, eu acredito que tem várias premiações e vários reconhecimentos. Eu quero destacar um, que é um reconhecimento para grandes empresas, mas que realmente é um marco, né? Que é o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa e da IBMF em São Paulo. Então, ali tem um grupo de 17 empresas, se não me engano, que tem todas as suas contas, todas as suas ações sustentáveis, tem ações em bolsa. Então, elas são vistas e revistas e são ranqueadas de acordo com aquilo que efetivamente eles produzem de impacto enquanto responsabilidade social ou socioambiental, empresarial. Então, eu acho que esse é um espelho que reflete para outras ações de reconhecimento em sustentabilidade. Eu gosto muito também de um outro exemplo, que aí pega bastante as pequenas e microempresas e tal, que é, por exemplo, das associações comerciais, das CDLs Brasil afora, que tem os seus selos de reconhecimento de atitudes sustentáveis. Porque, às vezes, também não adianta eu ir falar muita teoria, né? Então, eles pegam ali três pontos, quem tiver essas atitudes, olha, não deixa o lixo na fora e tal, então, encaminha para reciclagem isso. Então, isso já começa a criar um caminho. É assim, felizmente, por conta desse primeiro trabalho, o Semente da Manhã, nós recebemos o selo Parceiros da Aprendizagem, que é do Ministério do Trabalho, para empresas, o Mazam foi a primeira empresa no estado do Rio a receber, primeira empresa privada, por incentivar o trabalho com jovens, com os menores de idade, e pessoas com deficiência. E também o selo do Conselho Nacional de Justiça, o selo começar de novo, porque, puxando para cá, além desse trabalho do Semente da Manhã, nós abrimos um centro de capacitação, nós temos um centro de capacitação que fica no centro do Rio de Janeiro, na sede do metrô, que é uma parceria com a ONG Entre Amigas, em que nós já capacitamos mais de 3 mil pessoas, majoritariamente moradores de comunidades pacificadas. E dentro desse grupo, nós ganhamos esse selo Começar de Novo, porque nós passamos a capacitar também egressos. Então, a gente tem um trabalho específico com os egressos, a gente acredita muito no poder da oportunidade, que não pode estar esquecido. E vocês estão com foco de grupos muito interessantes, porque o pessoal do Degase, que são menores em fratores, as comunidades que às vezes precisam tanto de reforço e de capacitação também, e os egressos. E assim, um trabalho muito bonito que a gente faz, a gente estava até conversando com o Guilherme sobre isso, é o Programa FETO. O Programa FETO é desenvolvido dentro da unidade materna infantil, que é uma unidade prisional onde as mães ficam com seus bebês durante seis meses no período de amamentação. Então, nós acompanhamos essas mães, oferecemos uma série de oficinas, de bijuteria, de pintura, de origami, tentamos ensinar alguma coisa para que ela possa gerar renda no futuro. Cuidamos dos bebês também com a Chantala. E essas mães, quando têm a liberdade, quando elas têm interesse, nós recebemos em nosso centro de capacitação para oferecer uma oportunidade de emprego. Que bacana, né? Que bacana isso. Daí a importância da gente entender esse conceito de sustentabilidade, de ações que possam dar apoio mesmo ao desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo. Às vezes a gente fala em empresas responsáveis, parece uma coisa tão mais distante. Vocês estão mostrando aqui que tem coisas que podem parecer pequenas, mas elas são da maior importância, efetivamente da maior importância, né? E chama a atenção que a gente ainda precisa, às vezes, e cheio de dedo para falar com o empresário sobre o lixo que ele está deixando ali na esquina, como que você citou, sem que ele tenha a percepção de que aquele lixo, ele pode trazer bicho para a própria empresa dele, né? Pode trazer doença, pode, às vezes, num tempo de chuva, etc., causar transtornos, né? Alagar, entupir bueiros, alagar os espaços, essa questão toda. Se todos nos movermos, certamente a gente consegue resultados, assim, bastante interessantes. Eu já preciso para o intervalo de novo e a gente volta. E, além das vantagens de selo, de visibilidade, né? De ficar bem na foto para a sociedade, eu queria também entender que outras vantagens agora, essas empresas que se propõem a entrar num processo desse, a receber essa certificação, elas podem ter. Existe algum incentivo especial, algum subsídio, por exemplo, em termos de impostos, taxas, etc., que possa motivar as empresas a prestarem atenção, de fato, e depois, bem a gosto, né? Começar a ter a atitude responsável do que a gente falou. Mas existe alguma forma mais proporcionadora, que, às vezes, o empresário só entende um primeiro movimento falando em grana, né? Que possa ajudar e impulsionar para essas empresas. Próximo bloco. Vamos para o intervalo. Isso aí, gente. Empresas responsáveis é o nosso tema. E a gente está vendo que não é tão difícil ser uma empresa responsável, né? Pequenas ações que a gente pode efetivamente participar. Você falou três coisas, né? Você disse assim, três ações simples que, de repente, pode participar. Quais são? Então, é o triplo botonline da sustentabilidade, né? Que é você ter a questão econômica sustentável, a questão ambiental e a questão social ou o cuidado com as pessoas. Cuidado com as pessoas, né? É o impacto ali do meio ambiente mesmo. E aqui, o que é essa história de passivo ambiental que tanto se fala? O que é que é isso? Passivo ambiental é exatamente o débito. Aquilo que se tem na conta de uma maneira negativa, né? Porque ele foi gerado ou está sendo gerado ainda. Você pode estar proporcionando isso continuamente. Mas, a partir do momento que é avaliado esse passivo ambiental, aí tem uma legislação ambiental que cuida disso, né? Estritamente disso. Então, o processo produtivo, ele pode ser interrompido por conta da suspensão das licenças ambientais. Pode ter uma situação, inclusive, criminal envolvida. Mas, existe um conceito muito amplo que é o conceito das compensações ambientais. Então, muitas vezes, um passivo ambiental, você pode, em parte, resolvê-lo dentro da legalidade com uma ação compensatória. Então, por exemplo, aconteceu tal situação, então você vai ter que ter uma medida, exemplo, de plantio de um milhão de árvores, assim, assim, assim. Então, isso é uma coisa que ocorre. E, falando nisso, eu queria brevemente citar um exemplo de uma questão que tem diretamente a ver com empresas de responsabilidade de passivo ambiental. Então, existem indústrias, né, aqui na região do Vale do Paraíba, que tem passivos ambientais que precisam ser zerados, né? E essas indústrias vão, agora, através de toda uma inteligência ambiental, né, feita por um grupo chamado Rebrota, né? Essas indústrias vão fazer essa compensação ambiental junto a propriedades rurais. Então, está ligando dois segmentos que, na verdade, estariam totalmente distantes, que é o segmento industrial com o produtor rural. E isso é muito benéfico, porque o produtor rural tem o território e a empresa precisaria de um território para poder fazer esse plantio ou essa restauração ecológica. Qual é o passivo ambiental? Pode destacar o que é esse passivo que essas empresas estão provocando? Sim, sim. Existem vários passivos, né? Existem um que ele é dado exatamente no momento da renovação da licença ambiental. Então, você tem algumas medidas que são definidas. Olha, você tem uma atividade que gera um impacto assim, você solta tantos efluentes e partículas no ar e tal. Então, a gente vai estar concedendo essa licença, mas você tem que ter 520 hectares de ar estritamente de preservação. Você vai ter que fazer um investimento e ter essa área preservada. Então, um exemplo. Como é que funciona esse negócio? Porque, olha só, aí, por exemplo, uma empresa... Você está no Vale do Paraíba, que é o exemplo que você está citando agora, usando isso como exemplo mesmo. De repente, ela solta muita fumaça, poluição ali, mas aí ela vai fazer esse replantio lá, no outro lugar. E aí, aquele pessoal ali está tendo que absorver aquela fumaça, mas não é dali que ele está cuidando. Está cuidando do outro lugar. Como é que funciona isso? Então, isso tem muita legislação em cima disso, mas para simplificar a questão é, dentro, nesse caso, dentro da microbacia que ele está atuando. Então, o conceito de bacia hidrográfica, o conceito de microbacia, que é uma parte dessa, alguns rios ali onde você está, isso você regionaliza esse impacto. Então, você tem que gerar o benefício no entorno de. Então, é essa a questão. Existem outras ferramentas em outro sentido de compensação ambiental, que daí a gente já vai entrar no código, no novo código florestal, etc. Que daí a compensação pode ser dentro do Estado, com o mesmo bioma e tal, mas isso é mais complexo, não seria para esse momento. Então, via de regra, na verdade, essa compensação, ela se dá no mesmo contexto, dentro de um mesmo determinado espaço físico que possa, efetivamente, ser chamado de compensação. Porque senão não é compensação, né? Perfeito. Senão não é compensação. Um tem os ônus e os outros os bônus, isso não seria necessariamente uma questão de compensação. O que faz a Mazan se interessar tanto por projetos de sustentabilidade, de apoio ao desenvolvimento sustentável da sociedade? Que tipo de compensação ela tem? Mas a gente não precisa falar só dela, vamos falar no geral. Existe algum tipo de compensação financeira, algum retorno, algum benefício de impostos, etc., colocado pelo governo, além só da certificação que possa estimular empresas a se interessarem pela... É, uma das grandes vantagens que a gente enxerga é a questão da formação da própria mão de obra. A gente sabe que a questão da mão de obra qualificada hoje em dia é uma questão muito complicada. Então, é uma questão, para a gente, muito importante é formar o próprio colaborador. Então, essa é a primeira... é uma mensagem... é uma vantagem, assim, que a gente enxerga com muita nitidez. É estar atuando para formar a pessoa que vem trabalhar conosco. Então, isso é muito importante. Perfeito. Mas, fora isso, existe algum tipo de incentivo, outro tipo de incentivo financeiro do governo para estimular as empresas ou não? Eu, assim, digo que em termos de políticas públicas, especificamente designada para sustentabilidade, não existe. Existe uma série de políticas públicas para o meio ambiente e o legislador municipal, as cidades, e é muito importante o conceito de cidades. Aí, sim, ele pode gerar isso através, por exemplo, olha, então o ISS para empresas que tenham tal investimento, ele vai ter uma alíquota menor nesse sentido. Tomando muito cuidado com os incentivos, que é você estar abrindo mão de uma receita. Claro. E olha só como está fazendo falta a receita agora. Isso tem volta, né? Isso tem volta. Abrir mão, né? Incentivos fiscais tem volta para o próprio povo, né? Depois começa a dar muito incentivo fiscal, daqui a pouco a gente tem que aumentar outros impostos para poder dar cobertura aí à sustentabilidade do governo. Sustentabilidade financeira do governo. Você disse que a Mazan tem 10 projetos, né? 10 projetos, né? Você já falou desse da cozinha, da capacitação de menores aprendizes, projeto Amor. É, de 2009 para cá, nós desenvolvemos 10 programas. O trabalho social da empresa Mazan cresceu tanto que no ano passado a gente, a diretoria, decidiu criar o Instituto Mazan, que é um instituto totalmente voltado para as ações de responsabilidade socioambiental da empresa. E aí foi criado para poder potencializar e consolidar as políticas de responsabilidade socioambiental da empresa. Então, desenvolvemos 10 programas. Eles são divididos em 4 pilares. O pilar da inclusão e capacitação profissional. O pilar de cultura, esporte e cidadania. Onde, na parte esportiva, nós damos uma ênfase muito grande aos esportes paralímpicos. Não só esse ano que teve Olimpíada e Paralímpíada, mas a gente investe desde sempre nesse tipo de iniciativo. Os esportes paralímpicos. A parte de saúde, educação alimentar e gastronomia. Onde existe uma parte de geração de renda, onde levamos oficinas culinárias que possam retornar em geração de renda para as comunidades. Nós temos casos de sucesso de pessoas que passaram por nossas oficinas e hoje em dia são empreendedoras. Mulheres que passam a empreender, a vender quentinha, abrir restaurante. Então, isso traz um retorno muito imediato e muito gratificante. E a parte de conservação e preservação ambiental. Onde nós, um dos projetos que nós patrocinamos é o Jardim Sensorial, no Jardim Botânico, que além de tocar na questão ambiental, fala da inclusão social também. Fantástico. É lindo, é lindo, né? Um projeto extraordinário, realmente extraordinário. É muito bacana, né? E a gente imaginar, por exemplo, nesse foco dos projetos que vocês estão desenvolvendo num tempo de crise, como a gente está vivendo aqui, fundamental, né? Onde a gente está vendo o crescimento do desemprego no país, etc. E instituições que possam propiciar a formação, novos empreendedores. A possibilidade de você desenvolver um conhecimento que te dê a capacidade de gerar renda é realmente... Fazendo bijuteria, fazendo a questão de alimentação, essa coisa toda são... É preciso que no Instituto e na empresa nós tenhamos líderes que acreditem na causa. Isso é primordial. A atitude sustentável de quem comanda a empresa e o Instituto. Visão, atitude, né? Sem dúvida. E efetivamente são aqueles fatores que vão fazer toda a diferença. Não pode ser só um discurso, né? Não pode ser só um discurso, né? Realmente uma verdade. Tem que ser de verdade. Como você percebe o nosso país, os nossos empresários, né? Você que trabalha, talvez de uma forma mais ampla com essa questão, como você percebe a vontade desse público para essa questão da sustentabilidade? É, então, eu gostaria de citar um diagnóstico que nós executamos, né? Que é uma ferramenta, assim, que tem se mostrado muito interessante, tem surtido retornos, assim, muito positivos. Essa ferramenta chama-se engajamento das partes interessadas, né? Que é exatamente a questão. Uma empresa, né? Ela precisa estar em diálogo, então ela vai ouvir todas essas partes interessadas. Então, desde o executivo ali, o diretor, o presidente, né? Que muitas vezes é o contratante, né? Mas a empresa é grande, ele desconhece, tem setores aqui, tem unidades em outras bases territoriais, né? Então, ele vai ouvir isso para que ele possa ter uma medida de real valor para uma tomada de decisão, né? Então, esse diagnóstico, ele é feito através de uma metodologia aonde eu vou, em primeiro lugar, escolher quem são essas pessoas que vão ser ouvidas de acordo com o tema de interesse, né? Eu vou conversar sobre aquilo que nós temos em comum para a finalidade produtiva da empresa, né? E daí eu vou ver se essa pessoa que nós chamamos de parte interessada ou stakeholder, se ele está em conflito ou em consenso comigo. E isso eu vou medir, uma métrica. Então, eu tenho uma medida de valor. E depois eu vou ver se ele tem poder sobre aquele tema, né? Se ele tem interesse sobre aquele tema e se ele tem influência. Então, um exemplo que eu digo é se eu converso com o prefeito de uma cidade sobre uma fábrica de automóveis, né? Ele vai querer a fábrica, então ele não tem conflito com a gente, né? Vamos imaginar isso. Ele tem poder, né? Ele pode ter muito interesse e ele pode ter influência. Muito ou pouca, a gente vai medir. E a gente conversa com grupos diversos, né? Eu sempre coloco isso. E se eu converso também sobre esse mesmo caso com um líder religioso de alguma instituição religiosa, né? Ele pode ter conflito ou não. Eu vou saber. Ele não vai ter poder. Ele pode ter interesse, mas com certeza ele vai ter muita influência. Então, eu preciso ter esse diálogo aberto. E eu consigo resumir isso em uma métrica e isso vai gerar estratégias e tomadas de decisões, né? Para poder, vamos dizer assim, de uma maneira dinâmica, isso é muito vivo, eu poder colocar esse processo da sustentabilidade, da responsabilidade socioambiental, né? Alinhado com os objetivos da empresa. Porque também, eu imagino que dentro desses parâmetros, você ainda tem alguma equivalência aí nas questões de poder, poder e influência aí? Eu vou ter poder, interesse e influência. Poder, interesse e influência. Porque, na verdade, influência às vezes vale mais do que interesse e... Se bem que o interesse, né? Ele vai usar essa habilidade aqui, né? Mas, às vezes, é melhor ter influência do que ter poder, né? Do que ter poder. Porque aí você consegue, por influência, mobilizar muita gente, levantar e criar, né? A atitude em relação ao poder. Ou desmobilizar, né? Ou desmobilizar, claro. Porque pode ser influência negativa ou positiva. Perfeito, perfeito. Para mobilizar ou desmobilizar, é isso mesmo. Uma situação assim que vem muito a calhar, que me ocorre agora, foi um trabalho que nós realizamos aqui no Comitê Guandu, a questão da água, né? Nós estamos em crise hídrica, é importante que todos fiquem alertas, ela está latente. Não passou. Não passou. Isso aí. Esse trabalho foi feito junto com a Márcia Marques e o Instituto Quinto Elemento. Então, por exemplo, a comunidade do entorno do aterro aqui de Seropédica, né? Então, olha, ali é um tráfego de caminhão de lixo, 24 horas por dia, né? Tráfego pesado, né? Então, com essa ferramenta, a gente pôde detectar pontos muito interessantes. Nós podemos ouvi-los e fazer mudanças. E às vezes são mudanças simples, e foram mudanças simples, que deram muita diferença. Perfeito. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo. A gente vai para o intervalo e volta para comentários finais aqui do nosso programa. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, gente. A gente falando aqui, né? Sobre a questão das empresas responsáveis. E agora, no final do programa, eu quase que digo assim, olha só, eu não tenho poder. Eu não tenho... Interesse eu tenho. E capacidade de influência, a gente acredita que tem também. Por isso, a importância de estar conversando aqui com vocês dois hoje sobre um tema que pode... É um tema que é tão importante para a nossa vida, para a qualidade de vida aqui no nosso planeta. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pelas informações aqui trocadas nesse finalzinho de programa. Seus comentários finais e despedida para o nosso telespectador. Eu que agradeço. Olha, uma pena estar acabando. E eu, assim, eu tenho uma aposta, assim, muito pessoal, talvez, nessa questão. Outro dia, discutia com a Márcia, Márcia Marques, o pessoal do Instituto Quinto Elemento. E a gente estava ali alinhando algumas metodologias e pensando na questão de sustentabilidade, na questão das bases comunitárias. Isso ficou rodando, rodando e a conversa se espalhou por uma semana, as reuniões não acabavam, porque chega um momento em que nós realmente vemos que a questão é o desenvolvimento da pessoa. Da pessoa. É a questão da expansão da consciência, é a questão desse outro olhar. Perfeito. Porque toda a questão da educação ambiental que a gente pratica, às vezes, puxa, você vai, tem ali um investimento grande, a gente capta recursos, tem aquela coisa, a gente faz toda a mobilização, mas a gente sente que não encaixou. É isso aí, é isso aí, olha, perfeito, sabe, Guilherme, porque tudo começa por nós, começa por nós, né? Então, a pessoa, e a gente fala de empresas, mas no fim das contas, as empresas, elas são formadas por pessoas, é isso que dá vida a todas elas. Sua despedida. Agradeço a oportunidade, em nome do Instituto Mazão, faça um convite aos empresários, invistam na sustentabilidade, na atitude social. O único risco que vocês correm é de não querer parar mais. Olha só, vale a pena, né? Vale muito a pena. A gente vê que você tem muito prazer de participar dessa instituição e de poder falar desses projetos. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. É bom pela presença e participação de vocês. Obrigada a você que está aí e participou conosco também. Terminamos o programa com o Marcos Kinder cantando pra gente. Paz. Não vá dizer que o sol não vem mais. A tempestade sempre passa Quem é feliz Não vá fugir Tá na alma Tá no peito Tá na cara Não tem jeito Tá no corpo Tá na mente Vem de dentro Tá na gente Não vá fugir Não vai dizer Se inscreva no canal.